Amorinha, se tu vivesse sozinha, iria já, agorinha, levar-me em buquê de flor. Dizer, das coisas de telenovela, as mesmas que disse aquel que deixei ou me deixou. Amorinha, se tu vivesse sozinha, iria já, agorinha, levar-me em buquê de flor. Dizer, das coisas de telenovela, as mesmas que disse aquel que deixei ou me deixou. Amores e vãos, vem na paz, não fazem mal a ninguém. Se me amas, vãos, vem na paz, não fazem mal a ninguém. Se me amas, vãos, vem na paz, amorinha, te amo também. Amorinha.